A Rádio Super convocou os maiores nomes do jornalismo esportivo e uniu a velha guarda com os novos talentos pra debater os principais assuntos do futebol. E nesse timaço tem Lélio Gustavo Aqui tem imparcialidade e opinião forte Cadu Doné Trazendo análises precisas e recheadas de informação Arthur Moraes Informando e debatendo tudo sobre o dia a dia do Cruzeiro Roberto Abras São quarenta e nove anos na cobertura do Galo. Onde esteve o Galo, eu estava lá Oswaldo Reis, o pequetito Opinião de quem já narrou grandes conquistas dos dois lados Apresentação de Rafael Leal E vou comandar esse debate e também trazer a voz e opinião do torcedor Super FC Debate Informação quente, opinião forte Estreia nessa segunda, às seis da tarde Na Rádio Super, noventa e um ponto sete E aqui é papo reto Sem mimimi Eu não ia falar não, mas não teve jeito Não é briga, é só debate Música Música